E hoje nós vamos conhecer esse lançamento da Nath Cosmética que tá bem florido, a coleção Floressa, que tá linda e eu tenho certeza que assim como eu, vocês também vão se apaixonar. Bora lá? Olá amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês, dessa vez um shorts da coleção desse lançamento lindo da Nath Cosmética que é a coleção Floressa. Mas antes lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like. Essa coleção é composta por 6 novas cores, 5 free, sendo 1 perolado e 5 cores cremosas, que eu tenho certeza que assim como eu, vocês também vão se apaixonar. E sem contar que são cores que são super tendência nesse outono e inverno, então vamos conhecer essa linda coleção. Começamos com o copo de leite que é o perolado da coleção, gente, e olha que lindo esse efeito. Vou passar nas minhas unhas duas camadinhas dele, perfeito. Ele é ideal aí pra fazer aí de base pra francesinha e não manchar a francesinha, pra fazer aquelas misturinhas e dar aquele efeito lindo que tá super em alta também. E olha que lindo, duas camadas desse maravilhoso. Tem gente que gosta de usar somente assim, eu acho super delicado. E aí, gostaram do copo de leite? Super lindo. Já estou aqui imaginando umas misturinhas usando esse maravilhoso. E aí, gostaram? Lembrando que essa coleção da Nath Cosmética é 5 free, ok? E o efeito desse esmalte é lindo. Olha na foto que lindo que fica. Agora vamos conhecer o Lotus, que é um nude rosado lindo, gente, super delicado. Ele é cremoso. Também vou passar duas camadinhas dele nas minhas unhas pra vocês verem que lindo que fica. E a primeira camada é super normal ficar, às vezes, meio manchadinho, porque é a primeira camada. Mas na segunda camada já cobriu super bem e a delicadeza dessa cor, olha, ganhou meu coração. E como eu falei, duas camadas cobre super bem. Eu não finalizei com nenhum top coat e nenhum extra brilho. Somente finalizei aí hidratando as minhas cutículas. E olha que delicadeza que fica o Lotus nas unhas. Gostaram? Bem delicado, não é mesmo? E como eu falei, ele é um nudezinho bem rosadinho, gente, super delicado nas unhas. Olha, eu fiquei também apaixonada. Essa coleção realmente está muito linda. Eu tenho certeza que vocês também, assim como eu, vão se apaixonar. E agora em julho teremos aí a estreia do filme da Barbie. Que tal usar o Lotus nessa estreia, hein? E agora vamos conhecer o Jasmine, que é um nude também cremoso, lindo, maravilhoso. Ele já é aquele nude com o fundo mais acinzentado. Também vou passar duas camadas dele, lindo, maravilhoso. A primeira camada, como eu já disse, é normal não cobrir 100%. Mas a segunda camada já cobriu 100% e olha que delicadeza que fica duas camadas do Jasmine. Gente, essa coleção simplesmente está perfeita. Olha como fica super delicada as unhas. Também não finalizei com nenhum extra brilho e nenhum top coat. E olha que nude lindo. O Jasmine está incrível. Gostaram? E como eu falei, essa coleção são com cores tendência de outono e inverno. Olha que delicado que fica o Jasmine nas unhas. Eu estou apaixonada por essa coleção. E você, gostou? E agora vem o Camélia, que é o nude puxado para o marrom. Ele é cremoso, gente. Ele é lindo. Nas unhas ele fica simplesmente maravilhoso também. Vou passar também duas camadinhas dele. E olha já para vocês verem aí no vídeo. Ele já com... A primeira camada ele já cobre super bem. Mas claro, vamos passar a segunda camada para ele ficar ainda mais lindo. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Lembrando que eu não estou finalizando nenhum com nenhum extra brilho nem um top coat. Esse brilho que vocês estão vendo é do próprio esmalte. E olha que lindo. Que delicado que fica nas unhas, gente. Tem como não se apaixonar por essa coleção. Esse lançamento da Nath Cosmética. E olha que delicado que fica. Super lindo. Gostaram do Camélia? E agora vem o Azaleia, que é o lilászinho da coleção. Ele também é cremoso. É lindo essa cor, gente. Eu também vou passar duas camadas dele para vocês verem que lindo que fica. Mas já na primeira camada, como vocês estão vendo aí no vídeo, olha que cor incrível. Já cobriu completamente 100% das minhas unhas. Mas, claro, eu vou vir com a segunda camada para vocês conhecerem essa cor linda nas unhas. O Azaleia, ele é um lilás com um fundo também acinzentado. Olha que lindo, gente. Ele é um lilás bem delicado. Olha que lindo que fica. Olha o brilho do Azaleia nas unhas. Eu fiquei apaixonada por essa coleção. Sem contar que essa cor também está super em alta agora no outono e inverno. E aí, gostaram do Azaleia? Lindo, né? A Nath simplesmente arrasou nesse lançamento. E você, tá gostando? E para finalizar esse short, o Tulipa, gente, olha, vocês vão se apaixonar, eu tenho certeza. Ele é um vinho, tem uva mesmo, maravilhoso. Ele também é cremoso. Também vou passar aí duas camadinhas dele para vocês conhecerem. Olha, na primeira camada, como vocês estão vendo aí no vídeo, ele não cobre muito bem. Mas, na segunda camada, olha, vocês vão se surpreender com essa cor. Eu simplesmente fiquei apaixonada. E olha, duas camadas aí do Tulipa, que lindo, gente. Ele parece até um preto, né? Mas, ele fica lindo nas unhas. Ele é um vinho com um fundo bem escuro mesmo, puxado para o preto. Mas, olha, ele é simplesmente maravilhoso. Olha o brilho desse esmalte. Eu ia até gravar ele no sol para vocês verem que lindo que ele fica. Só que, infelizmente, no dia não estava com sol por aqui. E, como vocês sabem que vida de criador de conteúdo não é fácil, eu não consegui. Mas, olha que lindo essa cor. E fica até difícil escolher qual a cor mais linda dessa coleção, não é verdade? Essa coleção está linda, está incrível, com cores maravilhosas, com cores tendências, outono e inverno. Eu tenho certeza que, assim como eu, você se apaixonou por alguma cor, pelo menos. E ficou com dúvida de qual cor mais gostou? Compre a coleção inteira. Ela está linda e você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Lembrando que essa coleção floresce. Esse lançamento lindo da Nath Cosmética é 5 Free. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.